E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Próximo Show Games. Estamos aqui, galera, pra continuar depois de séculos aí, ó, o nosso modo carreira aqui, né, no NBA 2K20. Quem não lembra aí do Thiago Cavuca, que tá na equipe do Los Angeles Lakers, ó lá. A gente é um shooting guard, o Skol, tá ali, né, em espanhol. E a gente tá ali com 67 de overall. E nosso time tem um jogo agora importante contra os Dallas Mavericks, aí a gente vai enfrentar o Luka Domtich. Então, vamos ver se a gente consegue vencer. Quem gosta de NBA já vai arregaçando no like aí, arrebentando o joinha. E claro, quem não for inscrito no canal, se inscreve agora aí, ativa o sininho. E se quiserem mais vídeos aí, quiserem a continuação do Thiago Cavuca no Los Angeles Lakers no NBA 2K20, já deixa nos comentários aí, galera, beleza? Vamos lá pra essa partida aqui, vamos jogar, vamos ver se eu ainda lembro de jogar esse jogo aqui, né? Tá aí, galera, temos que fazer um treino aqui antes, né? Eu achei que já ia direto pra quadra jogar, mas não, o treinador aqui vai passar com certeza alguns exercícios pra gente. Vou pegar a bola aqui. Será que eu ainda lembro arremessar? Não. Com certeza não. Vamos ver agora. Também não. Ah, velho, que isso? Olha aí. Não cai nenhuma. Vamos ver de três. Ah, isso foi de dois. Tá aí, o treinador vai chamar a gente. Tô péssimo, vamos ver se eu consigo voltar a jogar alguma coisa nisso aqui. Vamos ver o que o treinador quer com a gente. Para as ações ofensivas, né? Vamos ver. Criar, né, situações de ataque de três contra dois, dez tentativas pra anotar, sete segundos por tentativa. Então vamos lá. Opa, conseguimos. Primeira anotação. Vamos lá pra segunda. Eu não tô... Ai, caramba. Eu tô correndo errado aqui. Ainda bem que eles estão nem precisando de mim. Vamos lá, Lebron. Faz o que é teu, faz o seu. Ah, falhou. Vamos lá, vamos lá. Aqui pra mim. Lebron. Não caiu, Lebron. Tá fominha, hein? Toca aqui, velho. E isso? Opa, ainda lembra fazer uma bandeja. Vai lá, vai lá, Bradley. Não caiu. Que droga. Aqui. Boa. Pela bandeja. Bora, 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 bora. Aqui. Cai, cai, brother. Ah, não caiu. Muito mal no arremesso. Aqui. De três, de três. Bradley. Pô, bicho, você não acerta a bola de três, não, né? Só eu ter que fazer tudo? Vai, Bradley. Vai, Bradley. Vai aí, velho. Não cai. Pô, sete segundos é muito pouco, treinador. Foi péssimo a nossa nota. É, eu subi mais um pouco ali de finalização. Eu consegui acertar duas. Vamos ver qual que é o outro treino que ele quer. Dez, é, passe de alley-oop. Vamos ver se é galer para fazer isso. Boa, Anthony Davis. Droga. Uma guia é alta, né, velho? Aí fica fácil. O esquema é ir para a linha de fundo. Aqui, ó. Aí não tem como errar, né? Sem fazer gracinha, ó. Ó. Aí vai ser... Vai ser três estrelas toda hora. Boa. Antony Davis, monstro. Já deu três estrelas faz hora, né? Vamos tentar o impossível aqui. Nossa senhora, Antony Davis. Monstro. Ó. Aí fica fácil, galera. Aí até cinco bandejinhas. Nove de dez tentativas. Só errei uma. Foi ótimo. Olha lá. A organização subiu bastante agora. Mas tá aí. Vamos ver se tem mais algum. Tá aí, ó. Jogadores chegando. É que massa. O Lebron ali. Los Angeles Lakers contra Dallas Mavericks. 4-0. 4 vitórias. O Dallas tem duas derrotas e duas vitórias. Pegamos no Jornal. Com certeza não vamos começar a partida. Tem o Dom Tietch. Os Angeles Lakers lideram, né, galera? É um monstro mesmo. Tanto aqui quanto na vida real. Olha isso. Olha isso. Olha isso. O Quinteto inicial aí, ó. Rondo, Green, James, Kuzma e Anthony Davis. Vai começar. O Corzinhos aí nesse time aí do Dallas, né? O Corzinhos aí nesse time aí do Dallas, né? Então, o Pete, Corzinhos, Hardaway Jr. Os caras são férias. E aí, a gente entrando. Um quadro agora. Boa. Olha. Boa. Vai valendo a penetração do Anthony Davis ali. Opa. Boa. Olha lá. Assistência por Lebron James. Rouba o seguido de assistência. Monstro, Lebron. Olha, Lebron. Aqui, Lebron. Ah, foi folhinha, Lebron. Boa, boa bola. Dá pra passar pra mim. Caiu. Mudamos agora. Vamos pra Point Guard. Boa bola. Olha. Não caiu, velho. Caramba. Boa bola pro Kuzma. Ah, Kuzma. Bom, uma bola passou. Dois pontos do Cabo Urbano. E sim. Olha lá no choro, né? Não caiu. Aqui, meu irmão. Aqui, ó. Ah, mano. Você é muito folhinha, velho. Olha lá na briga com o Lebron. Vamos, Lebron. Boa, boa. Mais dois pontos. Penetração, velho. Aí sim. Olha. Olha. Aqui. Aqui. Falta. Não caiu. Eles faltam na gente. A pessoa certa, né? Boa. Primeiro caiu. Ah, droga. Vamos vendo por seis pontos. Boa. Aí, meu irmão. Aqui. Ah, mano. Quem que fez a foto? Aí, o Seth Curry. Entendi. Stephen Curry. É o irmão do Stephen. Galera, vocês veem que bonito aqui, ó. O microfone e o fone tá com mal contato. Olha o caboclo, cara. Pegou o rebote. Nossa, velho. Não vai cair, não? Mais um roubo. Ah. Uma bola dele aí. Pega a bola. Pega a bola. Quase que eu tô um pouco. Ah, velho. Você pisou fora. Opa, vai lá. Não. Droga. Errou. Boa. Pelo menos aumentou, né? A desvantagem. Fomos três pontos. Me damos mal agora no finalzinho. Aí, voltou pro segundo quarto. E a gente começa do início. Boa. Falta. Vai ter saído com o outro. Ah, velho. Não acredito nisso. Boa. Caiu pelo menos um. Opa. Outro toco. Ah, não. Aí, galera. Saí. Vamos ver aí. Quanto a gente volta. Faltando um minuto e vinte e três pra acabar o segundo tempo. Segundo e quarto, né? Perdendo por onze pontos. Boa. Mais um roubo. Ah, velho. Cadê a cor da bola? Falta. Falta? Boa. Ele tá provocando bastante falta. Boa. Eeu. Ah, caiu, mas não valeu, que droga o Degg, acabou o primeiro tempo, tá jogando mal aí, olha o Lebron, bem tão mal, tá aí, ó, intervalo de jogo, a boca não tá bem não, hein, vamos ver. Basicamente ele tá pedindo ali pra não confiar em tiro livre não, tem que ser a última opção de tiro livre, aí, todo mundo unido, vamos lá. Aí, entramos aí, oito minutos e trinta, então estamos ali a dezenove pontos atrás, Dallas tá dando um banho na gente, olha, aí. Basa. Toma o topo! Tocasso do cavulpa! O primeiro da noite, velho, vamos lá. Olha, Lebron, olha o giro do cavulpa! Não caiu, velho. Boa! Faz uma foto em cima nossa. Aí, ó. É que enfim caiu as duas, hein, galera. Olha o giro da boca! Nossa, velho! Não acredito, moço. Aí, fiz falta aí. Falta! Falta! Dois pontos e a falta! Uma jogadinha antes de acabar a partida, né? Olha lá. And one! Não caiu, velho. Aqui, meu irmão. Vai nem jogar. E de fato, derrota na volta de cavulpa às quadras. Jogamos muito mal. Bem abaixo do que nós também tem que dar um desconto aí, que eu fiquei muitos dias, né, sem jogar, galera. Muitos meses, né? Aí, ó. Vamos ver nossa pontuação. Subimos ali. Melhora de atributo. Organização, porque a gente conseguiu mais pontos. Não, foi na defesa, na verdade. Aí. Ganhamos mais 2.596 fãs. Oh, oh, oh. O povo tirando sal da gente, ó. Ninguém te conhece, ninguém te conhece. Vamos ignorar, né? Ninguém te conhece. Tão zoando com a gente, galera. Tá bom, né, fazer o quê? Jogar no mal, tenho que aceitar. 11 pontos, 1 rebote, 1 assistência, 2 roubos e 1 toco, né? O povo fez de tudo um pouquinho ali, no mínimo, né? Tá aí, galera. No próximo episódio, tem jogo aí, né? Importante quanto o San Antonio Spurs. Vamos dar uma aumentada aqui no atributo. O que a gente tem ali? 300. Vamos ver o que eu posso melhorar aqui. Tiro de média distância, né? Olha lá. 2.250. Vai para 64. Nosso tiro de média distância. É. E a gente vai para 68. O nosso overall. Então, é isso aqui que a gente vai upar nesse episódio aqui. Que a gente precisa melhorar o nosso tiro, né? De meia distância. Quem sabe a gente fazer mais pontos. Aqui, ó. O aspecto do jogador mudou também, mas eu não vou mexer em nada disso. Agora, beleza? Se você curtiu, galera, esse episódio aqui de modo carreira aqui, NBA 2K20, o MyCareer, né? Jogador. Já deixa o seu like aí. Deixa nos comentários se vocês querem mais aí. Que eu continue com essa série, beleza? Faz tempo que eu não gravo. Resolvi gravar agora. Então, vocês que decidem. Beleza? Um forte abraço, galera. Até o próximo episódio. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.